E o site Cadá Esporte, depois desse empate aqui em Nova Serrano, o time do Paracatu vencia mais de 75% da partida. Fabinho, afinal de contas, mais uma partida que o Paracatu precisava vencer, mas esse ponto tem um sabor gostoso, um sabor de vitória. Você falou, mais uma partida diferente daquelas que a gente fez, daquelas duas derrotas que a gente teve. Então, acho que parabenizar a equipe pela entrega, pela luta, pela dedicação, o comprometimento de todo mundo. Acho que o gostinho da vitória ficou, mas como eu falei ali na volta, depois que acabou o jogo, tem que valorizar. Valorizar esse ponto, o ponto que vai colocar a mão na competição. Essa entrega aí, esse comprometimento que a gente tem que ter e pode ter certeza que esses quatro jogos que vem pela frente aí vai ser a final para nós. Agora, a tua saída do campo, agora você já tomou banho, está tranquilo, está legal. A tua saída de dentro de campo deixou transparecer que você estava um tanto quanto emocionado. Deve ser justamente por o fato do Paracatu ter empratado, ter cedido esses dois pontos tão preciosos e estar levando para casa apenas um pontinho? A sensação foi essa, cara, de a gente saber que a gente poderia ter saído daqui com a vitória. E um erro nosso, uma desatenção nossa ali, a gente acabou tomando o gol, acabou tomando empate. Mas como eu falei, é valorizar a entrega, o comprometimento de todo mundo. Todo mundo saiu depois aqui no Bichardo, todo mundo aos tremos, todo mundo cansado porque deu o seu melhor lá dentro. Então, acho que valorizar, enaltecer o grupo. Que nem eu falei, valorizar esse ponto. A gente só valoriza quando a gente perde. Então, se a gente tivesse empatado os dois jogos que a gente perdeu, a gente estaria tendo uma situação, pô, o time não perdeu ainda. Então, que nem eu falei para eles ali, levantar a cabeça, valorizar esse ponto e agora quatro decisões pela frente aí que a gente vai dar a vida para classificar. Uma semana de muito trabalho, três partidas em casa, duas na sequência. Qual o recado para o torcedor paracatuense que estava hoje empavoroso, nervoso e muito na expectativa de uma vitória? O recado ao torcedor paracatuense? O recado foi esse aqui, acho que comprometimento, entrega de todo mundo. Quem viu de lá, de um time aguerrido, de um time querendo, buscando a todo momento a vitória. Mas, infelizmente, como eu falei, acabamos tomando empate. Mas o que a gente pode prometer para eles aí é isso aqui que a gente fez hoje. Então, eles sempre estiveram do nosso lado. Eu não tenho o que falar do torcedor, não tenho o que falar deles. Só agradecer mesmo o apoio deles. E pode ter certeza que nesses dois jogos dentro de casa, eles vão estar junto com nós. E a gente vai fazer o que a gente fez hoje aqui para a gente poder conquistar essas duas vitórias e colocar nós na competição. Obrigado, Fabinho. Valeu.